Oi, crianças! Vamos aprender? E hoje vamos falar de outra vogalzinha do nosso alfabeto. É a vogalzinha O, que também falamos O. O de óculos. É isso aí! Olha como fica a nossa boquinha quando falamos O. Façam em casa, ok? E agora, prestem atenção na figura. Aqui temos as quatro formas de fazer a vogal U. Primeiro de letra bastão e depois de letra cursiva. E agora, vamos ao traçado. Prestem atenção no movimento da mãozinha. Primeiro de letra bastão. Todo mundo já sabe, não é? É bem fácil. Agora, vocês vão ver o traçado da letra cursiva maiúscula. Também é fácil, tem só que prestar atenção. Precisa de tempo também. Começa lá em cima. Faz uma voltinha. Subiu, desceu, parou. Fácil, hein? Agora, a letra cursiva minúscula. Começa da perninha. Vai até a metade. Depois, desce. Sobe e faz a voltinha. Ah, tenho certeza que vocês vão fazer com muita facilidade. E aí, o que mais começa com o O? Ovelha, ônibus, ovos, orelha, oi, olhos, óculos. E tenho certeza que vocês conhecem muitas outras palavras. E que tal vocês escreverem outras palavrinhas usando a vogalzinha O? É importante treinar e continuar estudando. Ok, crianças? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Um beijo.